Vamos agora até a região do Vale, porque lá de Gaspar vem a informação de uma mulher que partiu com a faca para cima do companheiro nesse fim de semana. Será que foi legítima a defesa? O que aconteceu? A polícia militar chegou na hora, junto com os bombeiros, para atender essa ocorrência. E a Cláudia Plets tem mais informações para a gente. Cláudia, um ótimo início de semana, uma boa noite de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Exatamente, viu? Essa ocorrência aconteceu no município de Gaspar por volta das 13h30 desse domingo, lá no bairro Gasparzinho. Olha, de acordo com informações da polícia militar, um homem de 56 anos foi esfaqueado pela companheira. Olha só, as testemunhas, os moradores, as pessoas ali daquele local, informaram a polícia militar que esse homem e a mulher estariam ingerindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão. E aí, discutindo, a mulher teria pego uma faca com cerca de 15 centímetros de lâmina e perfurado o braço, então, do companheiro, justamente numa artéria. Esse homem teria sangrado bastante. Foi socorrido, então, pelo corpo de bombeiros e também a polícia militar esteve ali no local. Foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Gaspar, e não corre risco de vida. A mulher, segundo a polícia civil, a mulher que cometeu essa agressão estava bastante alterada. Teve que ser, inclusive, contida e algemada. Ela recebeu a voz de prisão. E foi encaminhada até a central de polícia aqui de Blumenau, então, para a labratura do flagrante. Olha, esse caso foi enquadrado como tentativa de homicídio doloso, quando não há a intenção de matar. Então, esse é um dos casos que a gente traz hoje. Agora, o outro caso que a gente também fala que aconteceu nesse final de semana, dessa vez, aqui em Blumenau, do bairro Texto Salto, foi uma tentativa de feminicídio, novamente. Olha só, de acordo com informações ali da polícia militar, no sábado pela manhã, uma mulher chamou, acionou a polícia militar, porque teria sofrido uma tentativa de feminicídio. Ela estaria em processo de separação do marido. E aí, esse marido, como ele iniciou uma discussão com ela, sacou uma arma de fogo, teria desferido diversos golpes, coronhadas, né, na cabeça dela, ali no sábado de manhã. E, inclusive, disparado um tiro, né, disparado ali a arma contra ela. Esse tiro, felizmente, não acertou, então, essa mulher. Olha só, a filha do casal, que é uma criança, teria intervido ali em toda aquela situação, quando a mulher conseguiu fugir. Mas o homem teria corrido ali atrás dela, conseguido alcançar ela, pegou uma machadinha e teria, então, novamente, dado golpes com a machadinha na cabeça da mulher. Ele conseguiu, ainda, agredir a criança no meio de toda essa confusão. Olha só, de acordo com a polícia militar, após as agressões, esse autor, o homem de 51 anos, teria voltado para a residência, embarcado no veículo e fugido do local. Olha, de acordo com informações da polícia militar, ele não foi encontrado até o momento. O SAMU socorreu, essas vítimas que tinham ferimentos na cabeça, felizmente, elas não corriam risco de vida e foram encaminhadas ao hospital. Foi acionada a polícia civil, a polícia científica, compareceram no local da ocorrência, apreenderam um machado e também uma machadinha, que foram recolhidos, então, para a perícia. A arma de fogo não foi encontrada, de acordo com informações da polícia militar. Os policiais, inclusive, realizaram rondas pelas proximidades, mas não conseguiram encontrar esse homem. Diante dos fatos, de acordo com a polícia militar, foi flagrado, então, lavrado o registro de ocorrência, então, pela polícia militar. Mais uma tentativa de feminicídio aqui na região do Vale. Eu volto contigo, Zanotto. É, e agora ele escolhe, ou comparece a uma delegacia de polícia acompanhada de um advogado, ou é questão de tempo para que ele seja localizado e, dependendo da situação, do andamento já do processo, quando ele for encontrado, já pode estar até comandado e vai para a cadeia, né? Nesse caso, mais um entre tantos de violência doméstica, infelizmente, aqui em Santa Catarina. Cláudia, mais alguma informação?